Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal do YouTube Aprendiz de Crocheteiras. Eu sou Bruna Espijac, professora e designer de crochê. Na videoaula de hoje, você vai aprender o passo a passo de uma peça de dificuldade nível intermediário, ou seja, é preciso que se tenha um pouco de prática e habilidade com a técnica do crochê. Ah, e antes de dar início, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu comentário sobre o que achou dessa aula. Agora, confira a lista de materiais. Para fazer a blusa, você vai utilizar o fio Encanto Slim na cor 8473. Para tamanho P, você vai precisar de dois novelos, para tamanho M, três novelos, para tamanho G, quatro novelos, agulha de crochê número 3mm, cola adesivo instantâneo, tesoura e fita métrica. A peça tecida na videoaula é tamanho M, mas facilmente adaptada para diferentes tamanhos. Você pode substituir o fio Encanto Slim por lisa grossa. Siga as orientações da videoaula. Antes de iniciar a sua blusa, é necessário que você defina o tamanho do hexágono. Lembrando que um hexágono nada mais é que uma forma geométrica que contém um total de seis pontinhas. Bom, para definir essa medida, é necessário que você use uma fita métrica como auxílio para tirar a medida total da circunferência do seu busto. Então, a minha medida é de aproximadamente 90 cm de circunferência total do meu busto. Eu pego essa medida e divido por seis. Por que seis? Porque nós temos três hexágonos reservados para a parte da frente e três para a parte de trás. Emendados, nós vamos ter aí o total de seis hexágonos. Então, 90 dividido por seis é igual a 15. Feito isso, eu teço o número de carreiras até atingir 15 cm no total, ou um pouquinho mais que 15 cm. Bom, vamos supor que o meu busto tenha aí cerca de 93 cm. Então, eu sugiro que você teça um pouquinho mais, ou seja, mais uma carreira, para atingir aí cerca de uns 17 ou 16 cm. Para que você tenha uma margem de respiro. Então, se a sua blusa ficar muito apertado, vai causar um desconforto e ela não vai ficar bacana no seu caimento. Eu sempre teço um pouquinho a mais para que a blusa fique confortável durante o uso e esteticamente agradável. Bom, agora, confira o passo a passo desse motivo em hexágono. Para começar o hexágono, eu vou fazer aqui um nozinho inicial do crochê, que não conta como corrente. Feito isso, vou tecer o total de três correntinhas. Um, dois e três. Insiro pegando na primeira corrente e faço aqui ponto baixíssimo. Agora, eu vou distribuir o total de seis pontos altos com intervalo de uma correntinha. Então, vou tecer três correntinhas para começar o primeiro ponto alto e faço mais uma correntinha de separação. Dou a laçada, insiro pegando dentro do anelzinho e faço aqui ponto alto. Então, nós já temos dois pontos. Faço uma corrente de separação, insiro e faço o terceiro ponto. Uma corrente de separação, faço o quarto ponto. Uma corrente de separação, o quinto ponto. Uma corrente de separação e aqui o sexto ponto. Faço uma correntinha de separação e agora eu insiro pegando na terceira correntinha que eu fiz lá no início e faço ponto baixíssimo. Pronto. Agora, vamos para a segunda carreira. Para cada intervalo em que nós temos uma correntinha entre um ponto e o outro, eu vou preencher com ponto leque. Composto por dois pontos altos, uma corrente e dois pontos altos. Então, eu insiro dentro desse espaço, faço ponto baixíssimo, teço aqui três correntinhas pra começar o primeiro ponto alto. Dou a laçada e teço o segundo ponto alto. Feito isso, faço uma correntinha e dentro do mesmo espaço faço mais dois pontos altos. Então, aqui eu tenho o pontinho leque composto por dois pontos altos, uma corrente e dois pontos altos. Faço uma correntinha de separação, dou a laçada e dentro desse próximo espaço eu repito. Então, dois pontos altos, uma corrente e mais dois pontos altos. Um e dois. Novamente, uma correntinha de separação, dou a laçada, dentro do próximo espaço eu repito ponto leque. Então, nós vamos ter o total de seis pontinhos leque composto por dois pontos altos, uma corrente e dois pontos altos com intervalo de uma correntinha. Pra finalizar, faço uma correntinha e insiro pegando na terceira corrente que eu fiz o primeiro ponto alto e faço aqui ponto baixíssimo. Bom, agora, nós vamos tecer os próximos pontinhos leque com três correntinhas de intervalo ao invés de uma. Então, eu insiro pegando no ponto seguinte, faço ponto baixíssimo, até caminhar para o centro do pontinho leque. Então, faço mais um baixíssimo. Vejam que aqui nós temos uma correntinha do pontinho leque. Agora, eu vou tecer três correntinhas pra começar o primeiro ponto alto e mais um pontinho alto. Faço três correntinhas, dou a laçada e volto para finalizar o pontinho leque, que agora é composto por dois pontos altos, três correntes e dois pontos altos. Faço uma correntinha de separação e entre um pontinho leque e o outro, bem na direção do ponto alto da primeira carreira, eu insiro e faço aqui um ponto alto. Faço uma correntinha de separação, insiro pegando dentro do pontinho leque e repito o ponto leque. Então, dois pontos altos, três correntinhas, dou a laçada e faço mais dois pontinhos altos dentro do mesmo espaço. Novamente, uma corrente de separação, dou a laçada entre os pontinhos leque na direção do ponto alto, eu insiro e faço ponto alto e uma correntinha. Então, nós vamos distribuir os pontinhos dessa forma até completar a carreira. Para finalizar, já fiz aqui uma correntinha, insiro pegando na terceira corrente do ponto alto, faço aqui ponto baixíssimo. Agora, vamos para a próxima carreira. Caminho com ponto baixíssimo até chegar dentro desse espaço em que nós temos as três correntinhas do pontinho leque. E aqui dentro do pontinho leque, eu vou repetir o ponto leque. Então, dois pontos altos, três correntes e mais dois pontinhos altos dentro do espaço do ponto leque da carreira anterior. Feito isso, teço aqui uma correntinha e vejam que aqui eu tenho um ponto alto, uma corrente de um lado e uma corrente do outro. Insiro pegando dentro desse espaço e faço um ponto alto. Dou a laçada no pontinho alto, faço ponto alto e dentro do espaço da correntinha faço um ponto alto. Então, nós vamos ter três pontos altos. Faço uma correntinha e volto tecendo o pontinho leque. Dois pontos altos, três correntes e mais dois pontinhos altos. Um e dois. Feito isso, faço uma correntinha, dou a laçada dentro desse espaço, faço um ponto alto, dentro do pontinho alto faço um ponto alto e dentro desse intervalo aqui desse espaço faço um ponto alto. Uma correntinha, dou a laçada e repito ponto leque. Então, eu vou tecer toda a carreira dessa forma. Pra finalizar, já fiz aqui uma correntinha, insiro pegando na terceira corrente do primeiro ponto alto da carreira e faço ponto baixíssimo. Vejam só que nós já temos o formato de um hexágono. Agora, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar dentro do espaço que nós temos do ponto leque. Vou tecer aqui o pontinho leque, então, dois pontos altos, três correntinhas e mais dois pontos altos. Feito isso, nós vamos trabalhar da mesma forma que tecemos anteriormente. Aqui eu fiz uma correntinha e eu vou preencher esse espaço e esse espaço com ponto alto. Então, eu insiro, faço um ponto alto para dentro do intervalo, dou a laçadinha e faço um pontinho alto para cada pontinho de base. Então, nós temos aqui três pontinhos altos de base e faço mais um pontinho alto para dentro desse intervalo. O total, nós vamos ter agora, para essa carreira, cinco pontos. E para a carreira anterior, nós tínhamos três, mas acrescentamos um pontinho deste lado e mais um pontinho deste. Faço uma correntinha e volto tecendo o pontinho leque. Dois pontos altos, três correntes e mais dois pontinhos altos. Um e dois. Novamente, uma corrente, dou a laçada para dentro desse intervalo em que nós temos uma correntinha, preencho com um ponto alto. Faço um ponto para cada ponto de base da carreira anterior e faço mais um pontinho alto para dentro desse espaço. Faço uma correntinha, insiro pegando dentro do pontinho leque e repito o ponto leque. Para finalizar, eu insiro pegando na terceira correntinha e faço aqui ponto baixíssimo. Bom, para as próximas carreiras, nós já vamos preparar esse hexágono para as emendas. Então, vamos supor que você queira tecer aí um hexágono maior. O que eu sugiro? Tecer um número de carreiras seguindo esse esquema de pontos até atingir quase a medida desejada e reservar aí duas carreiras para fazer o término do hexágono. Então, você consegue ajustar esse mesmo hexágono para diferentes tamanhos. Lembrando que a primeira, a segunda e a terceira carreira, elas devem ser idênticas para todos os tamanhos. P, M, G. Bom, agora, nós vamos para a próxima carreira em que nós vamos preparar os pontinhos para a emenda. Lembrando que as duas últimas carreiras, elas servirão para que a gente possa aí fazer a emenda no próximo hexágono. Então, eu caminhei com ponto baixíssimo até chegar aqui dentro desse espaço do ponto leque. Faço aqui dois pontos altos, né? Então, três correntinhas mais um ponto alto, três correntinhas de separação e mais dois pontos. Então, um e dois. Feito isso, faço uma correntinha de separação, dentro desse espaço vou preencher com um ponto alto. E vejam que aqui eu tenho um total de cinco. Então, é super importante que a quantidade de pontinhos altos nessa extensão seja sempre ímpar. Observe que nós temos aqui três pontos, agora nós temos cinco. Se eu fosse fazer um hexágono maior, eu teria sete, para mais carreiras nove. Então, a gente sempre vai acrescentando de dois em dois pontinhos, tá? Lembrando que nós temos que fazer um pontinho de um lado e do outro. Se por acaso, esses pontinhos aqui, conforme você for tecendo, der número par, para a emenda, posteriormente, vai dificultar. Então, é importante que eles sejam ímpares. Bom, então, aqui eu fiz um pontinho, vou fazer aqui mais um, o segundo e o terceiro. Então, aqui eu tenho três. Faço uma correntinha, dou a laçada e pulo o pontinho do meio. Se eu contar, eu tenho um, dois, pulo o terceiro e agora eu vou fazer o quarto e o quinto ponto em ponto alto. Então, faço aqui um pontinho alto para o quarto ponto e um pontinho alto para o quinto ponto. Dou a laçada e faço mais um pontinho alto. Então, vejam que nós temos uma correntinha, três pontos altos, uma correntinha, pulei um ponto e fiz mais três pontinhos. Agora, teço aqui uma corrente e faço o pontinho leque. Feito o pontinho leque, faço uma correntinha, dou a laçada dentro desse espaço da correntinha da carreira anterior, faço um ponto alto. Pegando no primeiro ponto o segundo e no segundo ponto faço o terceiro. Agora, uma correntinha, pulo o ponto de base, pego no quarto ponto, faço o primeiro. No quinto ponto de base, o segundo e dentro desse espaço faço o terceiro ponto. Então, nós vamos ter essa distribuição. Agora, faço uma correntinha e volto tecendo o pontinho leque. Nós vamos tecer dessa maneira até completar toda a carreira do hexágono. Para encerrar, insiro aqui na terceira correntinha que eu fiz lá no início pra começar o primeiro ponto alto e agora vamos para a última carreira. Então, eu caminho com ponto baixíssimo até chegar no ponto leque, faço aqui o pontinho leque. Dois pontos altos, três correntes e mais dois pontos altos. Feito isso, teço aqui uma correntinha, dou a laçada, faço um ponto alto para dentro desse intervalo que nós temos uma corrente. Faço mais um pontinho alto pegando no primeiro ponto e mais um pontinho alto pegando no segundo ponto de base. Bom, agora eu vou pular um pontinho de base, faço aqui uma correntinha e insiro dentro desse espaço em que nós temos um conjunto de três pontos de um lado e um conjunto de três pontos do outro e faço um ponto alto. Faço aqui uma correntinha, pulo um ponto, no próximo eu insiro, no segundo ponto faço um ponto alto, no terceiro ponto faço mais um ponto alto e aqui dentro eu faço o terceiro ponto alto. E agora, eu teço uma correntinha, dou a laçada para dentro do pontinho leque e repito o ponto leque. Então, observe que nós vamos ter para essa última carreira e que ela pode variar de acordo com o tamanho do seu hexágono. Então, nós temos uma correntinha, um ponto para dentro desse espaço e um pontinho para cada ponto pegando no ponto alto. Então, nós temos um conjunto de três. Pulo um ponto de base, faço uma corrente, faço um ponto alto aqui dentro, faço uma corrente, pulo um ponto de base e teço três pontos pegando dois pontinhos, um em cima de um ponto de base e aqui um pontinho alto. Faço uma correntinha e agora eu teço o pontinho leque. Então, nós vamos tecer dessa forma até completar a última carreira. Para finalizar, insiro na terceira corrente, faço aqui ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Prontinho. Agora, vamos para a emenda do próximo hexágono. Agora, vamos fazer a emenda. Bom, se você observar, nós temos aqui um hexágono já finalizado e aqui nós temos o segundo hexágono na última carreira. Já adiantei boa parte da última carreira e vou fazer a emenda dessas duas laterais. Ao longo da construção da blusa, você vai observar que vai ter mais lados como esse, ou seja, mais laterais como essa, para que você faça a emenda. Mas, o processo é o mesmo, por isso que essa peça, ela é nível intermediário, ou seja, a crocheteira precisa dominar um pouco mais a técnica para que consiga fazer a emenda sem dificuldades. Então, aqui eu tenho um ponto leque não finalizado, tenho dois pontos altos, faço aqui uma correntinha, lembrando que são três correntes. Então, pra emenda, eu faço uma corrente, um ponto baixo e uma corrente. Fiz aqui uma correntinha, o importante é que ambos estejam para o lado direito e apontado pra você. Passo a agulha pegando no pontinho leque e faço aqui ponto baixo. Faço uma correntinha e volto tecendo dois pontinhos altos. Então, um e dois. Bom, agora, nós temos que tecer uma correntinha, certo? Como essa aqui. A correntinha, ela vai ser substituída por um ponto baixo, pegando dentro daquele intervalo em que nós temos uma correntinha no hexágono finalizado. Feito isso, dou a laçada. Insiro pegando dentro desse intervalo do hexágono que nós não concluímos e que estamos fazendo a emenda. E vamos tecer aqui pontinhos altos, um, dois e três. Bom, agora, eu tenho que fazer uma correntinha. Então, eu insiro pegando dentro daquele espaço da correntinha que eu fiz no hexágono que está finalizado e teço aqui um ponto baixo. Dou a laçada e volto fazendo aqui um pontinho alto. Bom, agora, eu tenho que fazer uma corrente. Então, eu insiro pegando dentro desse intervalo e faço aqui ponto baixo e volto finalizando com três pontos altos. Então, observe que a correntinha, ela é substituída pelo ponto baixo pra que a gente possa fazer a emenda. Bom, feito os três pontinhos altos, eu tenho que fazer agora uma corrente. Então, eu insiro dentro desse intervalo, próximo do pontinho leque, e faço aqui um ponto baixo. Dou a laçada, volto para o pontinho leque. Terço, então, o total de dois pontos, uma correntinha. Insiro no pontinho leque, faço um ponto baixo, uma corrente, dou a laçada e teço mais dois pontinhos altos. Bom, então, aqui nós temos a emenda de dois hexágonos. O processo para fazer a emenda de outras laterais, por exemplo, dessas duas laterais aqui, é idêntica ao que eu mostrei agora. Então, agora, eu vou finalizar o hexágono como eu terminei esse aqui, tá? De maneira comum. Eu vou fazer aqui uma correntinha, pontos altos... Uma corrente, ponto alto, uma corrente, mais os três pontinhos altos. Um, dois e três, e pra finalizar, faço uma corrente, insiro na terceira correntinha, corto o fiozinho, arremato e pronto. Aqui nós temos a emenda. Observe esse esquema. Nele, você encontra a montagem da peça e as medidas necessárias da alça e dos hexágonos para cada tamanho. Concluída a emenda dos hexágonos, para essa parte que nós temos a aplicação de quatro hexágonos, sendo dois para a parte da frente e dois para a parte de trás, nós vamos fazer agora a alça. Então, vejam que aqui eu já tenho uma alça finalizada e eu teço da seguinte forma. Eu reservo duas laterais, aonde nós temos a união desses dois hexágonos, para o decote, e essa lateral em diagonal, eu vou fazer a alça. Para fazer a alça, é muito simples. Eu venho com o fiozinho, amarro pegando dentro do pontinho leque. Então, eu puxo o fio, faço aqui dois nozinhos bem firmes. Um e dois. E agora, eu vou distribuir os pontos da seguinte forma. Teço aqui três correntinhas pra começar o primeiro ponto alto e faço mais uma correntinha de separação. Pulo um ponto de base, no ponto seguinte, faço um ponto alto. Faço uma corrente de separação, pulo esse intervalo, no pontinho alto eu insiro e faço ponto alto. Uma corrente de separação, pulo um ponto no próximo ponto alto. Uma corrente de separação, dou a laçada, pulo um ponto, faço um pontinho alto no ponto alto. Então, eu faço uma correntinha de separação, pulo um ponto de base. Esse pontinho que eu pulo, ele pode ser tanto o ponto alto, quanto a correntinha que nós tecemos de separação. Eu vou tecer dessa forma, até chegar aqui neste outro pontinho leque. Finalizada a primeira carreira, nós vamos ter o total de nove pontinhos altos com intervalo aí de uma correntinha. Agora, eu vou tecer quatro carreiras com apenas pontos altos. Então, nós vamos fazer quatro carreiras com nove pontos altos cada carreira, sem correntinha. Pra começar, teço aqui três correntinhas, viro o trabalho, dou a laçada, no ponto alto de base faço um ponto alto. E vejam que nesta parte eu não teço correntinha. Dou a laçada, no próximo pontinho faço um ponto alto, no próximo pontinho faço um ponto alto. Então, eu vou distribuir pontos altos. Se nós temos nove pontinhos altos de base, nós vamos ter nove pontos altos para a segunda carreira. Para finalizar, insira então, pegando no último pontinho. Vejam que aqui nós já temos um estreitamento, tendo o total de nove pontos. Agora, eu vou tecer mais três carreiras, sendo nove pontos altos para cada carreira. Então, veja que para a primeira carreira, nós tecemos nove pontinhos altos com intervalo de uma corrente. E para a segunda, terceira, quarta e a quinta carreira, apenas um ponto alto para cada ponto. Para a sexta carreira, nós vamos tecer um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, igual a primeira. Porém, para essa próxima carreira, nós já vamos fazer a emenda nessa parte de trás aqui, no hexágono das costas. Então, para isso, eu vou tecer três correntinhas. Vou inserir pegando dentro do pontinho leque e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Feito isso, viro o trabalho, caminho com ponto baixíssimo até chegar aqui no próximo pontinho alto, faço um ponto baixíssimo, dou a laçada e teço um pontinho alto, pegando no segundo ponto alto da carreira. Faço aqui um ponto baixíssimo para prender e um ponto baixíssimo para pular. Faço o próximo ponto baixíssimo no ponto alto, dou a laçada, insiro pegando no próximo pontinho alto e faço aqui ponto alto. Faço um ponto baixíssimo pra pular o ponto, no próximo pontinho faço mais um baixíssimo, dou a laçada, insiro pegando no próximo pontinho alto da carreira e faço aqui ponto alto. Novamente, faço um baixíssimo pulando esse espaço e mais um ponto baixíssimo no ponto alto. Dou a laçada e insiro pegando no pontinho de trás. Então, nós vamos tecer dessa forma até completar toda a extensão da alça. Então, temos aqui as alças finalizadas. A mesma quantidade de pontos e carreiras que eu fiz de um lado, eu vou reproduzir do outro. E aqui vai uma dica para diferentes tamanhos. Caso você teça uma peça tamanho P ou G, porque essa peça que estou fazendo no vídeo é tamanho M, você vai, para tamanho P, diminuir a quantidade de carreiras de pontinhos altos. E para tamanho G, você vai aumentar o número de carreiras de pontinhos altos. Mas, para ambos os tamanhos, você vai manter a primeira e a última carreira sendo um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Bom, agora, eu vou finalizar toda a extensão da blusa, ou seja, decote, cava e o barrado com uma carreira de ponto baixo. Então, eu não cortei aqui o fiozinho da emenda da alça e para distribuir o pontinho baixo é muito simples. Eu vou começar aqui com duas correntinhas, vou inserir pegando no ponto leque, vou fazer um ponto baixo. Para cada pontinho de base, eu vou preencher com um ponto baixo. Então, nós vamos tecer dessa forma, contornando toda a extensão do decote, da cava e do barrado. E aqui vai uma observação. Vejam só que nós temos como se fosse um V, a junção dos dois hexágonos. Eu vou inserir passando a agulha por debaixo do pontinho leque, mas não vou finalizar o ponto baixo. Vou para o próximo espaço do pontinho leque do próximo hexágono, faço aqui o pontinho baixo, mas não finalizo, dou a laçada e puxo tudo. Ou seja, eu fecho dois pontinhos baixos juntos, pra que não fique muito aberto esse espaço. E agora, dou sequência, tecendo um pontinho baixo para cada ponto de base, inclusive as correntinhas. E para a parte das alças, eu vou inserir pegando no nozinho que separa uma carreira da outra, faço um ponto baixo. E dentro desse intervalo em que nós temos um ponto alto e faço ponto baixo. Então, vou distribuir os pontinhos baixos dessa forma para ambas as alças. Para finalizar, insiro pegando lá no primeiro pontinho baixo, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Prontinho. E aqui vai uma sugestão de acabamento. Vejam que eu passei o fiozinho do arremate por dentro dos pontinhos baixos do lado avesso. Então, quanto mais você passar esse fiozinho por dentro dos pontinhos, melhor. É menor a chance dele escapar. Mas, pra que eu garanta que ele não se mova durante o uso da peça e que ele escape, eu venho com a cola, adesivo instantâneo, e eu dou um pinguinho bem discreto... Aqui nessa parte avesso da peça, e aguardo secar alguns segundinhos. Pra que você consiga passar esse fiozinho por dentro dos pontos com mais facilidade, utilize aqui uma agulha de espessura menor, que facilita essa passagem do fio por entre os pontos. Bom, aguardo secar um instante. E agora sim, eu venho com a tesoura, corto o excesso do fio e pronto. Nós vamos fazer esse mesmo acabamento no restante de toda a blusa. Inclusive, dos hexágonos que nós cortamos e arrematamos. E aqui nós temos a peça finalizada. Gostou? Assim que tecer a sua peça, publique em suas redes sociais e marque hashtag aprendizdecrocheteiras. Ah, e me siga no Instagram para mais dicas, arroba Bruna Espijac. Um beijo e até a próxima!